Fala turma do Reis 67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Vamos dar uma voltinha agora na D20 Pra você que tá chegando agora, se inscreva no nosso canal Olha o tanto de caminhonete, olha essa caminhonete Tem vídeo dessa aqui no canal Essa aqui ainda não, essa aqui vamos gravar que ela é manual Bonita, ele do Dom não sabe, mas nós vamos gravar D20 nós vamos gravar agora E aquela ali nós já gravamos, vamos gravar quando ela estiver pronta Que ela vai pros sertões Pra você que tá chegando agora, lembre-se que a gente tem vídeo todos os dias Muito obrigado por nos assistirem Nós temos aí 30 mil inscritos, é muita gente Lembrando a você também, nós temos um canal que é um podcast automotivo E esse podcast a gente vai falar sobre, obviamente Como dos negócios e no mundo automotivo também Então você que é apaixonado por um carro, você pode ter certeza que você vai ser convidado Então você vai lá já no link do Race Já tá lá, vai no sobre ali onde tá as visualizações Já tá o link do Autocast Que vai ser o nome do canal Você pode ir ali e se inscrever Que a gente vai fazer um monte de vídeo massa dela Ó, com a subida dela como que é massa O que que essa caminhonete já deu de BO pra vocês? Nada Motor dela nunca fez, né? Eu tava olhando ali 320 mil quilômetros, né? Olha isso, turma 320 mil quilômetros, cara, é muita coisa Só manutenção básica, né? Manutenção, óleo Pivô, que todo mundo fala, né? Pivô foi trocado nesse instrumento, mas É uma coisa básica de resto Não dá dor de cabeça nenhuma Direita aqui Direita mesmo Cara, com o difusor ela vai ficar massa, hein, cara? Vai, vai ficar Você vê que ela tá bem solta mesmo, né? Ela anda bem, você vê que ela desenvolve, cara Tá com a bomba inteira fechada Tá fechada E você disse que pretende abrir, né? Não, eu vou abrir ela É pra ela desenvolver mais um pouco, né? Bom, pessoal Essa aqui é uma D2096 É a última que saiu, né? Tá com o motor, então, do ST4 O famoso Turbo Plus Então é um acima do Max Que é o que o meu pai tem Que é a caminhonete que a gente vai mexer Essa caminhonete tem 140 cavalos A 3.600 RPM Eu não me lembro o torque, eu certo, tá? Eu falei no primeiro vídeo que eram 40 de torque Mas eu não me lembro certinho Então deu um branco aí Eu não posso garantir pra vocês Que é 40 Eu posso colocar depois na descrição Cara, você vê que ela não bate nada, cara Ela não bate nada Ele é enjoado, né? O Capul, será que fechou direitinho? Capul, fechou direitinho? E tá tudo funcionando bonitinho aqui no painel, né, velho? Dois aqui, né? Do lado É o som, é o Bluetooth Ah, você colocou o Bluetooth aí? Massa Como normal Ele quer deixar bem preservado Até porque você tá cuidando Porque vai ser sua, né? Mas tentando manter a originalidade Eu quero dar uma tirada um pouco Só um pouco de sentido Nada, nada muito também, né? Nada muito também Eu acho que, eu gosto Igual eu tava falando pra você Eu não gosto de mexer muito Igual a caminhonete do Malakias lá É bonita Mas pra mim Eu sou mais conservador Eu gosto do trem mais original e tal Porque se for mexer muito Tira um pouco da essência do carro, né? Exatamente Mas você pode ir, ó Claro, tá 100 por hora de quarta, né? Se engata a quinta, ela vai embora Agora Tudo bonzinho O freio tá bom dela, hein? Nada dando dor de cabeça, assim Agora eu só vou colocar o difusor Cara, vai ficar massa O difusor vai ficar massa Se você colocar o difusor E abrir a bomba, ela vai ficar bagual A quinta dela, que é a quinta Se eu não tô enganado É a quinta drive que fala, né? É, que aí, bicho A quinta você engata a quinta Nossa A caminhonete você anda 160, tranquilo A caminhonete anda, né? Ela anda bem, cara O carro pequeno passa a apertar Com essa caminhonete aqui É uma coisa que Certo, lá no passado E especialmente tem hoje Difícil, cara Difícil Com a direita de estado solar Aham Tá parecendo Normalmente a F1000 É muito modificada, né? Aham 20 é tudo É Eu que tava falando Achei legal Ele falou Cara, muita gente tem F1000 e Hilux Eu gosto dessa caminhonete Porque pouca gente tem D20 Tem gente que tem, tem Mas não é tanto igual a F1000, cara Então é diferente um pouco, entendeu? Você vê que é diferente É uma caminhonete Ela não cresce tempo Porque ela é Ela é boa Ela é bem econômica Aham Não Também Ele manda diretor Nas quadras Ela faz É Mãe Anda nela assim Assim pra baixo do ar Ele faz Nela Quiser dar uma volta lá 89? Na cidade Pô, bom, cara Caminhonete desse tamanho, hein, moça Essa caminhonete deve ter uns 1600 quilos Dá pra dar uma voltinha nela? Tá? Vou pegar ela aí, então Olha já Freio de mão dela tá funcionando? Não Porque esse freio de mão É raro que funciona Esse dá trabalho pro povo dele inteiro Olha lá, pessoal E olha a caminhonete bonita, bicho Não tá? Tá sim, pô Tá segurando Pode sair nela, tá? Já atirei Atirou? Comente Cara, eu Pra mim isso aqui Cara, dirigir esses carros É uma terapia, cara Eu gosto demais, velho Fora que o trem é torcudo, hein, cara Ela é boa demais, cara Você é louco, cara Parece que ela aí Que ela identifica Onde ela tá, né? Não, aqui Aqui é a minha área Já chegou bem Desentolar o trator Ela puxa bem Ela puxa bem Ela pia baixinho, né? É um soprinho Que pra mim ficou massa, né? É um soprinho mesmo Bem Enjoa, né? Aham E anda, cara Ela desenvolve bem Aqui, ó Quarta dela A quarta e a quinta dela São muito longas Olha lá Você sente que a caminhonete Realmente ela é Ela é bem cuidada Parabéns pro seu pai E pra você Porque Não deixa o seu pai Vender esse trem, não, velho Ah, ela tá piando? É o turbo original, né? Ah, mas de terceiro e quarto Você viu que ela tá dando piado? Aham O original dela, de fato Por isso que eu falo com o Tá tipo, o difusor Ele vai fazer um barrio legal Ó, ela tá piando De giro alto Ela tá piando Ó Ó Ela tá piando um pouquinho Se eu for botar ela Numa BR Falta se ela 120 assim Não é boa Tranquilo, né? Não é boa Tanto é que uma ponte Vem do interior pra cá Com ela Sem dor de cabeça Tudo funcionando Bonitinho Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando E... Vou pra formar Tô gelando bem Tudo funcionando Ó Gelou Gelou agora aqui, hein, filho Ela é boa, velho Cara Tá louco, velho E durinha, cara Você vê que ela tá bem acertada Realmente Não bate Não bate Agora, quando você abrir a bomba Vim aquela tocheira de fumaça Vai ficar top Vai ficar muito Não bate A única coisa que eu acho Pior dela é quando você enche o tanque Ah, cara Que o tanque É o tanque Quantos litros? É 80? Acho que é o mais ainda Não faço a mínima ideia É Eu sei que dá uma pauladinha Pra dar a rechira do tanque dela Ainda mais o diesel O valor que tá, né? Normalmente pra ser a primeira pesada A gente não Só o segundo Aqui você sai só de segunda Só de segunda, né? Primeira dela pesada É, a primeira dela Fala que é pra sair só carregada É De boa Rapaz Ó, aqui Cara, ela desenvolve muito bem, cara Ó, tô 110 aqui de quarta, ó Agora Ah, ela marca menos Ah, ela marca menos Ó, aqui eu vou embora, ó Nada, 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 velho Caramba, a bicha anda, hein, meu guri Cê é louco Aí você vai ver o trem andar mesmo Cara, a bicha anda, cara Não vou pisar mais Porque eu tenho Tem medo de pisar Com a caminhonete dos outros Mas ela anda, hein, cara Puta, isso Então na verdade Cê tá arrumando É desculpa pra você ir pra caminhar Pô, andar com ela Acabou de melhorar Doido pra ir pra lá, velho Aí você pega uma caminhonete por ser antiga, né Uma caminhonete também, né Cara, boa, boa mesmo Olha só, você Pra viajar, você Você fecha os vidros E aqui você vai embora, velho Arzinho entorando Escutando um som O som, ele é muito Eu tô aqui atrás de você Tem, tem sub Tem sub Ou seja, qualidade no Ah, é JBL Ah, então tem um som bom, pô Para, aqui que é minha net massa Mostrar esse vidro pro meu pai Ele vai ficar louco Ele gosta da Mordô também A gente já teve uma preta Uma branca E agora ele tem um azul Essa azul que ele A preta eu achei linda Cara, a preta que o meu pai tinha Era bonita, cara Só que a preta que o meu pai tinha Ela era Ela era C20, né Ela era gasolina E aí ele transformou ela Comprou o Max E colocou o Max Cara, ficamos com ela Quinze anos, cara Nunca deu problema Nunca deu problema É sim, Pê Fala que é uma caminhonete Assim O único problema crônico Dela é o pivô Porque ela é uma caminhonete Vamos falar que é quase indestrutível Mas assim Você paga ali O valor do pivô E mais um monte de obra Só que você também fica lá É, é tranquilo Eu falo que essas caminhonetes É só cuidado, cara Você vê que quando você acelera a força dela Ela acha ela é forte, velho Você vê que nem Você não consegue andar muito Não Não dá É É uma marcha só pra você sair Aham A primeira é só É só pra ela Só pro movimento, é É como se fosse É quase como se fosse uma reduzida, né Cara, eu tô passando numa rua ruim aqui Impressionante Nada, 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 cara Tá até os pneus cabiam maior, né Isso aqui não faz a diferença Então, a caixa de roda dela é grande Dá pra colocar Acho que até um 32 Você coloca tranquilo nela Sem pesar o motor Sem pesar tranquilo Agora eu não sei se é esquerdo ou aqui Ah, é aqui, ó E ela é tão boa É que eu tô dirigindo é com uma mão É, exatamente Tô com uma mão aqui É cambiando Dirigindo aqui, ó Tranquilo E suave Originalzinho, né Tá morto aqui Tirar uma fotinha dela E já era Tá morto aqui Acostumado a sair tudo de primeira Mas na verdade aqui Já poderia ter saído de segunda E ela vai embora Na subida aqui Ela vai embora Vou lá na frente Só pra tirar uma foto, tá Pra não aparecer Essas caminhonetas Aliadas aqui Tudo mexida Desacurizada Pessoal Então é isso aí A você que Tá chegando agora Não esqueça de se inscrever No nosso canal Vídeos todos os dias Dezoito, dezenove Horário de Brasília É um Ah, tá E é isso aí, pessoal Race67 Fiquem com Deus Aquele abraço